Pois é, Manu, vai começar às oito horas. Olha lá, aquele carro lá, estão as vacinas. As vacinas acabaram de chegar aqui. Às oito horas vai começar a primeira fase de imunização aqui em Aparecida de Goiânia. E pra gente saber como é que vai funcionar, vamos falar agora com a Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização de Aparecidas de Goiânia. As vacinas já chegaram. Nós estamos aqui no Hospital Municipal de Aparecidas de Goiânia, o HMAP, porque os profissionais da área da saúde serão os primeiros a serem vacinados. Bom dia. Bom dia. Então, hoje nós estaremos trabalhando com a vacinação em loco, né? Como o Hospital Municipal de Aparecida presta esse atendimento direto para os pacientes de Covid. Então, nós estamos aqui hoje pra vacinar esses profissionais que estão na linha de frente dessa doença. Outros abrigos estarão recebendo também a vacinação hoje. Serão dez pontos onde nós teremos equipes pra prestar esse primeiro ponto de referência pra vacinação. Olha lá, aquele carro lá, eles estão descendo agora. Nós estamos acompanhando ao vivo as vacinas chegando aqui no Hospital Municipal de Aparecidas de Goiânia. É um momento marcante, né, Renata? Já que essas pessoas que estão na linha de frente desde o início, algumas adoeceram, né? Uma situação complicada. Não tinha como eles ficarem em casa, né? Foram uns poucos que tiveram aí todo o incentivo pra continuarem trabalhando, né? E agora serão os primeiros recompensados. Com certeza. É muito importante esse momento. E, assim, só pra justificar, né? Porque estão havendo muitos questionamentos em relação a esses critérios de definição de quem vão ser esses profissionais. Mas a gente precisa manter funcionando os serviços essenciais da saúde. Porque se a gente perde esses profissionais, a gente não tem como oferecer, prestar um serviço de qualidade pros atendimentos, tanto pros pacientes quanto pra esses profissionais. Primeiro foi falado que teriam cinco pontos de vacinação, que as pessoas iriam pra Praça da Matriz e vacinar. Não vai ter mais isso. Não. A vacinação, ela vai ser em loco, porque houve uma alteração no cronograma. Então, pensando em vacinar os idosos, a gente tinha organizado essas estruturas de pontos fixos. Nesse momento, a gente altera aí a estratégia de vacinação e leva essa vacina diretamente ao profissional e também ao idoso que está institucionalizado e as pessoas também com deficiência. Então, vamos deixar claro, aqui em Aparecida, seguindo o cronograma do Ministério da Saúde, primeiro são os idosos, as pessoas com deficiência que moram em abrigos. Isso mesmo. Hoje, nós teremos a vacinação em dez locais. Serão seis abrigos e quatro unidades hospitalares. Amanhã, nós temos a vacinação em mais doze locais no município. Você que é coordenadora de imunização, como é que você vê essa oportunidade, esse momento aqui em Aparecida? Realmente histórico, né? A gente vê aí como um momento de esperança, né? De que dias melhores realmente virão. De que nós vamos poder ter uma tranquilidade aí para trabalhar. E, se Deus quiser, em breve não ter mais problemas aí com essa pandemia. E a gente torce, né? E assim que chegarem mais doses, não se sabe quando, mas assim que chegarem novos grupos prioritários, também serão vacinados. Na minha família, Manu, apenas a minha irmã, que é enfermeira, vai vacinar. Está na linha de frente desde o início. Você não tem noção da felicidade da pessoa.